Pessoal, vocês estão escutando isso? Não? Olha só! Essa é a chuva de MIUI 12.5 que a Xiaomi resolveu mandar para vários de seus dispositivos. Bora conferir comigo se o seu celular atualizou. Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no Tech Alert. E é isso mesmo, hein? Tá chovendo MIUI 12.5 no mês de novembro. Vários celulares estão atualizando e eu acho, né? Tenho grande esperança de que, depois da atualização da MIUI 12.5, a Xiaomi comece a liberar a MIUI 12.5 melhorada, hein? Olha só, pessoal. Vem conferir comigo qual foi o primeiro celular que atualizou já nesse mês. Redmi 8 versão europeia recebeu a MIUI 12.5.2.0, né? É o Android 10 ainda? É. Mas mesmo assim, é uma grande surpresa ele ter recebido a MIUI 12.5. O Redmi 10 versão indiana recebeu também sua atualização. MIUI 12.5.3.0 é também com Android 11, né? Isso é bem bacana. O Redmi Note 9 indiano recebeu o seu upgrade da MIUI 12.5.2.0, Android 11. Temos aqui o Mi Mix 4, recebeu o seu upgrade. Depois dele, o Xiaomi 11 Lite, né? É o Mi 11 Lite 5G. Olha só que bacana, pessoal. A versão de Taiwan. Depois dele, temos aqui, ó, Redmi 10 versão global, né? Ela veio com uma MIUI 12.5.8.0. Isso é muito bacana também. Bom, o Mi Pad 5 versão chinesa recebeu seu upgrade, né? MIUI 12.5.12.0. Redmi Note 9 Pro Max indiano recebeu sua atualização. MIUI 12.5.2.3. Essa atualização já é a MIUI 12.5 melhorada. E eu olho com bons olhos isso. Por quê? Pode ser que o Redmi Note 9 Pro receba aí seu upgrade da MIUI 12.5 melhorada, né? Bora aguardar cena dos próximos capítulos. Bom, continuando aqui, pessoal. Olha só. Temos o Redmi 10 versão de Taiwan. Recebeu sua upgrade também, né? MIUI 12.5.2.0. Depois dele, a família Poco tá em festa. Olha só. Poco X3 NFC recebeu sua atualização. Ela veio como MIUI 12.5.2.0, né? A versão russa. Depois dele. Poco X3 NFC versão indonésia. MIUI 12.5.2.0. E aí, vale uma observação. Galera, eu acho que a Xiaomi, né? Pelo menos eu espero muito que ela esteja preparando esses celulares da linha Poco também pra receber o upgrade da MIUI 12.5 melhorado, né? Então, ela manda uma correção aí, né? Da segurança e o patch de outubro. Depois disso, né? A gente pode esperar que, possivelmente, ela já lance a atualização da MIUI 12.5 melhorada pra esses dispositivos, tá? Bom, Redmi Note 9S europeu recebeu a MIUI 12.5.2.0. Também a correção do patch de segurança. Lá na China, o Xiaomi Civ recebeu sua upgrade. MIUI 12.5.7.0. E pra alegria da nação Poco, né? O Poco X3 NFC turco recebeu seu upgrade da MIUI 12.5. Da MIUI 12.5.2.0. Pessoal, como eu tô falando pra vocês, né? Esse mês é um mês cheio de grandes surpresas, né? A Xiaomi, ela pode aí, finalmente, mandar a atualização para o Redmi Note 8. Não tem pra que ela segurar mais. A versão chinesa já tá com a versão melhorada, enquanto o Redmi Note 8 global, europeu, além do Redmi Note 8T, ainda estão com a MIUI 12, com o Android 11, enfim. Não tem pra que mais a Xiaomi segurar, porque, além disso que eu falei, chega ao final do ciclo de vídeo do Redmi Note 8, né, galera? Então, ele tem que fechar a sua história com chave de ouro, com a MIUI 12.5 melhorada e com o Android 11. Belezinha? Então, bora aguardar a cena dos próximos capítulos. O que eu souber de novidade, eu corro aqui e conto tudo pra vocês. Eu só peço que você deixe o seu like, que se inscreva no canal e que ative o sininho de notificações pra não perder os próximos vídeos. Me segue no meu Instagram, porque eu vou ficando por aqui. E você, fica tech, fica alerta. Falou, galera! Falou, galera!